Tudo até, tudo até, tudo até Ah, é muito bom, mas Primeiro de tudo Eu não posso ficar pensando Ah, a maior gravadora do mundo, isso é tudo Isso não é tudo, isso é uma pequena parte Do que Deus quer fazer na minha vida Eu acho que esse projeto novo com o Universal O CD Além da Razão Projeto, contrato com o Universal Tudo isso nasceu primeiro no coração de Deus E tudo isso Ele não está fazendo em vão Para me dar glória, Ele quer glória para Ele Eu vou dar glória a Ele, tudo isso Ele tem um propósito E o propósito é alcançar vidas Pessoas que estão no mundo do craque Pessoas que estão jogadas na rua Pessoas que vão se matar, que estão com a vida acabada Vai ouvir uma letra daquela Que diz, olha bem onde você está Longe do Criador Volta pra cá, que o lado de cá é bem melhor Jesus te ama, Jesus te quer Então A Universal veio para somar o ministério E eu acredito, nós dois juntos Vamos levar a palavra de Deus Abrangir mais Levar a palavra de Deus para mais lugares Legal Silas, quando a gente conversa contigo Eu assim, que já estou nessa caminhada já há algum tempo Fico impressionado, cara Com a sua capacidade, assim Você é um garoto muito inteligente Obrigada Que tem uma capacidade intelectual Acima Não vou nem falar acima da média Que você está dando polêmica Mas você tem uma capacidade intelectual Muito fera Muito fera mesmo Eu queria ouvir de você, por exemplo Quais são os teus sonhos, cara? Fico imaginando porque você é um garoto Que já tem algumas conquistas importantes Mas quais são os teus sonhos? Aonde você quer chegar? Aonde você acha que Deus quer te levar? Eu acho que Onde Deus quer me levar É muito mais além do que eu posso imaginar Porque esse contrato com a Universal Foi muito mais além do que eu pude imaginar O Raul Gil Foi muito mais além do que eu pude imaginar Deus até aqui Tem me provado Que o que Ele quer pra mim É grande Mas em todo Em todo momento O que eu tenho que fazer É dar a glória a Ele Levantar a Ele E me diminuir Então levantar a Deus Engrandecer o nome dEle E eu fico lá embaixo Estou levando a palavra dEle Eu sou um instrumento dEle E vou cumprir a vontade dEle Cumprir o id dEle Em todo lugar que Ele mandar Legal Disso que você tem sonhado Assim Da infância Do envolvimento da música Do envolvimento com igreja Mudou alguma coisa Assim Dos planos Assim Lá do início Do que você imaginava Do que está rolando hoje Alguma coisa mudou Assim Nessa Nesse lance de perspectiva De futuro Alguma coisa mudou Eu achava que ia cantar igreja Eu acho que eu vou Para outros países Você pensa sobre isso Assim O que que mudou Do início Do envolvimento com a música Do momento que você está vivendo Agora Então Teve até uma situação Engraçada Eu estava lá no Raul Gil E aí Sabe aquele momento de dúvida Que bate em você Será que é isso que eu quero Para mim? É o meu sonho esse Será que Deus quer isso Para mim? Será que eu vou andar Sozinho Ou Deus vai andar Do meu lado Me dando a mão Aí teve um dia Que o Raul Gil Ele foi dividido Em duas partes Primeira e a segunda etapa E na penúltima música Da primeira etapa Eu fui para Passei né De boa Bem elogiado Fui para o Aeroporto de Guarulhos Aí eu sentei no chão Aí meu pai até pensou Que eu estava dormindo Aí eu estava orando Na vida assim Senhor Deus Poxa obrigado Porque o senhor me trouxe aqui Muito bom mesmo Holofote em cima de mim Toda semana está viajando Mas é isso que o senhor Quer para mim? O senhor quer que eu fique Toda semana viajando De madrugada O senhor quer que eu fique Exposto na mídia É isso que o senhor Quer para mim? Porque chega um momento Na sua vida Que até você quer isso Para você Só que Basta aquele cansaço Basta aquele desânimo Aí na próxima Eu falei assim Deus se for da tua vontade Me mantém no Raul Gil Se não for da tua vontade Me tira Aí passou Fui para a próxima semana Aí na próxima semana Eu fui e cantei A música do Eli Soares Me ajudou a melhorar Foi a última etapa E aí Deus me provou Que era aquilo Que ele queria para mim Ele me levou Eu pensei que eu ia sair Mas ele me manteve E eu fui até a final E aí Coisas novas foram acontecendo Em 2015 chegou A gravação do CD Contrato com o Universal E essa entrevista Linda e maravilhosa Bacana Me fala assim Eu queria que você A gente está caminhando Para o final E eu queria que você Ficasse à vontade Para essa galera Que está nos assistindo Aqui O nosso programa Tem uma audiência bacana Às vezes de garotos Como você Que estão afim de Se envolver Com o Ministério de Louvor E Adoração Estão a ver Eu queria até que você Falasse um pouco disso Porque além de um bom cantor Um musicista Você também é um bom compositor Você compõe suas canções O seu repertório Tem essa coisa autoral E eu queria que você falasse Como é Uma palavra de incentivo Para esses garotos Do tipo assim Olha É possível É legal Deus realiza ações Quer dizer Eu queria que você Ficasse à vontade Nesse sentido De aprovar Para a galera Que está te assistindo De que existe um caminho Que dá para rolar Se esforçar Não sei Queria a tua voz A tua palavra Em relação a isso Uma palavra Para essa galera Nova geração Que está te assistindo Com certeza Olha Minha palavra para você É a seguinte Nunca desista Dos seus sonhos Mas faça com que O seu sonho Seja para a honra E glória de Deus Olha Isso aqui É um sonho meu Meu CD gravado Mas isso aqui É para a honra E glória de Deus Aqui tem mensagens Você que tem Ministério de dança Música Etc Qualquer tipo de ministério Mas se for para a honra E glória de Deus Invista nos seus sonhos Que Deus vai contigo Até o final Invista Valeu Cara foi uma honra Estar contigo Deus te abençoe muito Silas Valeu Igualmente A gente se encontra A gente vai com mais musicalidade Desse rapaz Que é muito fera E ó Cabeça feríssima Deus te abençoe muito Super valeu E tchau 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 Legal Pela sua companhia Agradecer o grande Silas Mandar um beijo aí Para Renata Cianizio Que está com novos lançamentos Muito bacanas Da Universal E o Silas é um deles E a gente vai estar conferindo Aí na nossa programação E a gente fica muito feliz Que um menino Muito fera Uma capacidade Uma inteligência E grato sempre Pela sua companhia Pela sua audiência Aqui no Lugar Certo Na Boas Novas Legal Vou ficando por aqui E a lembrança que eu fico É da capacidade do Silas Que ele fala Desse chamado Desse envolvimento musical E de que ele estava lá Gravando Uma música No seu quarto O irmão dele gravou E enviou para a produção Do Raul Gil E a partir dali Veio toda uma carreira Todo um desabrochar Daquilo que Deus tinha preparado Às vezes a gente acha Que pelo fato De a gente nascer Num lar humilde De a gente não ter Muitas condições Ou até às vezes tem Mas não tem oportunidades Creia que o Senhor Tem criado oportunidades Para a tua vida Que você possa Como eu sempre falo Assim Que Jesus fala Sobre pegar a mão Na rede Julgar do lado direito Do barco Sabe Botar peixe Onde não tem Deixa para Jesus Tipo Dar vida Para quem não tem mais vida Deixa essa parte Com Jesus Mas a parte De botar a mão Na rede Julgar do lado direito Sabe A tua parte Faça Transpira Crie coragem No Senhor E comece esse processo De acreditar Que o Senhor Vai fazer na tua vida Envia aquele teu vídeo Aquela tua música Para uma pessoa Para algum programa E faça com que aquilo Seja um instrumento Daquilo que Deus Já tem preparado Mas tem coisa Que depende de você Tem coisa Que tem aí dentro de você E você pode estar Numa fase da vida Ah não Já passou e tal O Senhor é aquele Que traz novos sonhos A nossa vida Desde que você queira O Senhor vai realizar Deus te abençoe muito Super valeu E tchau tchau A tua graça Nós não somos consumidos O teu amor me ensina Cada dia Amar e amar Mais e mais Sempre mais O meu irmão A tua misericórdia É o único motivo Para adoração a Deus Tenho piedade Porque eu sou fraco Mas tua bondade Me mantém em pé Me mantém em pé E o meu viver A ti entrego E os teus pés Vão me humilhar Oh Deus Tu és mais doce Que o meu Tu és maior Que tudo Tudo é teu E eu dependo Só de ti Sou totalmente Independente De ti Senhor Tudo é teu 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 Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim